Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar dando continuidade aí a nossa silagem aqui na fazenda Beleza? Então, fica comigo até o final do vídeo aí, pra vocês acompanhar o nosso trabalho E se você que é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho das notificações, da opção todas, pra não perder nenhuma novidade aqui, beleza? E só pra lembrar, já deixa o like aí pra me ajudar, beleza? E muito bem, pessoal, vamos pra vinheta já que eu volto com o vídeo aí pra vocês E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, gente, até o final. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Chuva na nossa silagem. Tchau. 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 Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi 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 Vamos lá. 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 Esse é o terceiro silo dessa remessa, né? Dessa pegada. Esse é o segundo e esse aqui é o primeiro. 4 hectares de capiaçu, o primeiro corte deu 3 cilos de 20 metros. Deu o que aqui, 1,50 de altura, 1,50 de altura, 1,50 de altura, mais ou menos. Vamos cobrir. Vamos cobrir, pegar a lona lá, cobrir esse último aqui que já está socado, já foi passado inoculante. Cada carreta a gente, cada carreta a gente passava inoculante e foi socando, socando até chegar a esse ponto. Pois é, pessoal, a gente colocou a lona aqui por cima, agora a gente vai fazer uma valetinha aqui, ó. E vai jogar a lona, e vai jogar a lona dentro da valeta, depois a gente joga a terra por cima, igual a gente fez nos outros ali, ó. E vai jogar a lona dentro da valeta, e vai jogar a lona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito bem, pessoal. Este foi o vídeo de hoje sobre essa nossa silagem, né? E para você que chegou até agora, ainda não é inscrito no canal e gostou desse tipo de conteúdo, eu já peço para você se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho da notificação na opção Todas, para não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? E a cada um de vocês aí, se gostou desse vídeo, deixa o like aí para me ajudar. Se puder, compartilha aí também, vai estar me ajudando bastante. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal.